Deixa o sol bate embalar Vem, vem, vem Pode liberar de vento Um barra vento Passar com o leitado Ei rapaziada, firma aí Deixa o sol bate embalar E o que? Pode liberar de vento Mas um barra vento Passar com o leitado Sou um com o interesse de ser De joelho não pode picar Ele é na frente de Deus De joelho é só no altar Ele é a nossa família de erro E o tempo saiu Bota o leitado Aqui é o Júlio Diniz Grande compositor Levanta Deixa o sol bate embalar Uma delibera de vento Mas um barra vento Balança, levanta Deixa o sol bate embalar Vai um barra vento Bota o leitado Quando eu liberar de vento Mas um barra vento Vai liberar de vento Mas um barra vento Vai liberar de vento Mas um barra vento Seja bem, seja chefe Seja bem, seja chefe Seja o que Deus quiser Não importa a sua religião Sauda como quiser Seja bem, seja chefe Seja que Deus quiser Não importa a sua religião Sauda como quiser Seja bem, seja chefe Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Quem tem sua religião E o que? Sauda como quiser Respeito é pra ser respeitado Alô, terror, lixo A ganância e a maldade Virou o mundo da fé Olha o pé do forno aí, rapaziada Tem dupla raça Cresça com religião JP, tá maluco? É o pai Mas um pé Juninho Juninho Diniz Grande, compositor Sauda como quiser Sauda, velho Veja chefe Seja o que Deus quiser E o que? Quem tem sua religião Sauda como quiser Argumenta Argumenta, rapaziada De Paulo Doria De Paulo Doria Mas que me tem medo De NJ De Paulo Doria Da D na R.A.J A D na R.A.J É oِّ De Paulo Doria